Lá por 76, por aí, houve a formatura de PHDs brasileiros em Fort Collins, principalmente, e os dois nomes que destacam eram o Gerson Kelman e o Gumid. Os dois tinham sido contemporâneos em Fort Collins, tinham estudado com o EF20, etc., tinham estudado muito hidrologia estocástica, uma base muito boa, saíram da Universidade Americana, com um nome muito respeitado. E havia um grupo de outros nomes que também tinham formação análoga, que estavam preocupados que no Brasil não havia um grupo de técnicos em hidrologia que se preocupasse em publicar artigos, em discutir assuntos, chegar em conclusões, etc. Então, acabamos marcando um jantar aqui em Curitiba e discutindo o que fazer para iniciar o agrupamento de pessoas interessadas em hidrologia, que você falava mais. Foi nessa discussão que eu propus. Por que não fazemos, então, um simpósio, por que vocês não programam um simpósio de hidrologia? Convidam todos os interessados, etc., fazem um simpósio no Rio de Janeiro com a finalidade de criar uma associação, além do simpósio, a finalidade de discutir a criação de uma associação, assim, assim. Foram de volta, dali a dois, três meses, esse simpósio estava sendo, estava sendo, como se diz, publicidade em todo o Brasil e todo, e acabou sendo uma reunião com bastante gente no Rio de Janeiro. O programa principal era fazer a associação, criar uma revista reconhecida tecnicamente e fazer um simpósio a cada dois anos. Essa era a meta fundamental da associação. Isso foi mantido e ganhou o grupo que eu acabei sendo o presidente nesses dois primeiros anos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto